MÚSICA 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 Alessandro Giordano é um italiano natural de Nápoles. Há menos de dois anos ele está no Brasil. Foi na companhia de Alessandro que nossa equipe visitou um festival de comidas italianas. MÚSICA Nessa mistura de culturas aprendemos que o paladar de brasileiros e italianos é um pouco diferente. Alessandro, todos esses pratos que estão aqui são comuns também na Itália? Quase todos são comuns na Itália. Há um, embora só cozinhar de forma diferente. O nhoque, por exemplo? Sim, por exemplo, na Itália não é recheado como esse. Esse aqui é um prato que se come sobretudo no domingo. Ou seja, no dia em que a pessoa tem muito tempo mais para cozinhar. Embora é o prato mais rápido para se preparar daqueles que tem aqui. Simplesmente não é recheado e é feito com farinha, água e batata. Pois coisas bem rápidas a portar dentro do mundo. Mas o nhoque, no caso, ele tem molho, é feito com molho lá na Itália também? É molho, sobretudo molho a bolonês. No Brasil, a culinária italiana ganha um pouco mais de ingredientes. Vamos dizer que o brasileiro coloca uma pitada de criatividade nas receitas das mamas italianas. Alessandro, essa salada, ela é comum na Itália? É típica italiana, essa é salada de massa. Essa massa aqui é farfalla, muito utilizada no molho de camarão. A salada de massa é preparada tipicamente, não com farfalla, senão com penha. E é todo um conjunto de tomate, presunto. Aqui eu vejo também morango, nada a ver. E palmito, palmito que não é na Itália. São ingredientes que na Itália não são usados? Não, não são usados também porque palmito não existe. Portanto, não pode ser utilizado. Você já chegou a experimentar essa salada brasileira? É boa, é boa. Também porque os ingredientes vão se casar com a massa. Essa é a ótima. Pode ser uma boa alternativa, uma boa opção. Outro exemplo é que o que é comum no Brasil só se come na Itália em datas especiais. Essa aqui é uma parmigiana. Parmigiana, cozinhar ação e ocasiões especiais. É feita com... Aqui na Itália é feita com berinjela. Vários estados de berinjela com mozarella de búfala também. Aqui ele está feito do mesmo jeito que na Itália? Não. Por que é que difere? Aqui o moio. Aqui sempre, enquanto os pratos, eu vejo que tem moio, moio rosa. Acho que é feito com queijo. Na Itália, absolutamente. É feito com moio, simples moio. Esse aqui é só polpete. Polpete é o prato dos pobres. Enquanto é preparado com carne moída e pão do dia antes, pão guardado. Tem que ser duro para depois ser molhado na água. É uma receita simples, no caso. Uma receita simples e polpete tem molho, molho de tomate. São feitas suciamento com molho de tomate e tem uma variante de polpeta que é polpetona, que é bem mais grande do que a polpeta e é recheada com mozarella de búfala. Os queijos. Aqui temos como queijo, temos gorgonzola. Gorgonzola que é um queijo que passa por uma fermentação, fermentação que é maior do que os outros queijos. E por isso tem essa cor mais escura, quase entre o verde e o preto. Aqui temos provolone. O provolone que é picante e doce, portanto dependendo dos gostos da pessoa. E aqui temos mortadeira. Mortadeira tipicamente italiana, preparada como essa aqui em Bolônia, norte da Itália. Nasceu lá. A região do presunto, também o presunto de Parma. E essa aqui tem cheia de aromas. Tanto é que tem um sabor muito mais aromático do que qualquer outro, um presunto, o que tipo. No Brasil a mortadeira tem um sabor mais suave do que na Itália? Tem um sabor mais suave, portanto, por não menos. Essa aqui que eu já provei, tem o mesmo sabor que tem na Itália. Tanto podemos ver que foi produzida lá em Bolônia. Outras que eu provei aqui não tem um sabor tão aromático como essa aqui e portanto como aquela na Itália. Agora vamos falar de um prato que não tem aqui que é a pizza. Pizza? Pizza. Pizza Itália. Pizza, prato tipicamente italiano ou tipicamente napolitano. A pizza foi inventada na Itália e na Nápoles, em particular, na segunda metade de 1800. Foi inventada a pizza Margherita, aquela mais conhecida, que aqui é preparada de forma totalmente diferente. A pizza Margherita é preparada com ingredientes que representam a bandeira italiana, as três coisas da bandeira italiana. O verde do manjericão, o vermelho do molho de tomate e o branco da mocelela de búfala. Portanto, é aqui o que eu comi a pizza Margherita preparada com fatias de tomate. A pizza Margherita típica italiana, além de ser mais grossa, a massa mais grossa, é preparada com molho de tomate, aceite, manjericão. Esses são os únicos ingredientes da pizza Margherita italiana. Claro, temos algumas variantes, mas a Margherita é conhecida em todo o mundo e é preparada desse jeito. Música Música Música